Descansarem Esse vídeo que eles mostraram esses dois Agora começa A pica da Icetos Bichos Morrem perdidos Quando eu tô com eles Esses bichos Esperem os outros Matarem pra dar uma Pau ratada Pra comer Eles não conseguem ficar humanos Mas se alguns Conseguem E esses São muito mais pior Que eu amo As cabeças deles Não vou de boca